Antes da Copa do Mundo começar, o Brasil já entrou em campo para receber bem os torcedores estrangeiros e nacionais. Para o Brasil dar um show de bola, o SESI, a Frente Nacional dos Prefeitos e as Prefeituras das 12 Cidades-Sede vestiram a camisa da campanha Não Desvie o Olhar, para proteger as nossas crianças e adolescentes contra a exploração sexual. A Equipat França, Equipat Mundial, a União Europeia e mais 17 nações também fazem parte deste time. Para vencer esse jogo e proteger o futuro dos nossos jovens, seremos milhões de torcedores, jogadores e juízes. Antes e durante a Copa, nosso país receberá o público com toda a ginga e simpatia inerentes de seu povo e promoverá o fair play, dentro e fora dos campos. Durante a campanha, serão realizadas ações de mobilização e conscientização voltadas aos públicos do trade turismo. Hotéis, bares, restaurantes, clientes, taxistas, todos juntos irão marcar um golaço de cidadania. Para avançar ainda mais neste placar, a campanha aposta em três eixos básicos. Sensibilização, com o objetivo de conscientizar o público sobre a importância de se enfrentar à exploração sexual de crianças e adolescentes. Convocação, para que todos joguem no mesmo time. E repressão, alertando sobre os riscos e responsabilidades para quem comete o crime. Tudo em bom português, inglês e espanhol. Entre dezembro de 2013 e fevereiro de 2014, serão definidos a identidade visual, a estratégia e o plano de mídia da campanha. Na pauta, as parcerias com os setores públicos e privados, a prospecção de patrocínio e parcerias de mídia. Entre fevereiro e abril, a campanha vai ser lançada nacionalmente e intensificada na cidade-sede. De maio a julho, é hora de suar a camisa e decidir a partida contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para chegar junto dos torcedores, vale tudo. TV, rádio, materiais impressos, mídias sociais e ações de mobilização. Tudo isso para que possamos ser campeões também na hora de proteger a infância e a juventude. Nessa partida, o seu apoio é fundamental. Vista a camisa da campanha, não desvie o olhar e ajude a fazer da nossa Copa do Mundo A mais animada e responsável de todos os tempos.